Você me ensinou a parar de beber Desde então eu vivo somente pra você É tão bom o amor em minha vida te querer E também em meus braços te ter Mas você de carro viajou e ainda não voltou Pra completar em mim com teu ser Mas você de carro viajou e ainda não voltou Pra completar em mim com teu ser Então eu choro, choro, choro de saudade sua Choro, choro, choro de saudade sua Sem te ver eu vivo a sofrer feito homem Jogado e largado no meio da rua Sem te ver eu vivo a sofrer Jogado e largado no meio da rua Jogado e largado no meio da rua Sem te ver eu vivo a sofrer Jogado e largado no meio da rua Você me ensinou a parar de beber Eu não bebo mais bebida alcoólica Jogado e largado no meio da rua